Repercussões da super quarta, Fed diverge sobre cortes e Copom pede mais cautela no ciclo de queda da taxa Selic. Banco Central prevê maior crescimento da economia este ano. E perdemos Daniel Kahneman, o pai da economia comportamental. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado financeiro, agora aqui no Investidor em Foco. Vem com a gente! Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio semanal do Investidor em Foco, que fala dos três assuntos mais quentes do mercado na semana. E hoje por aqui tem a Camila Fioravante de volta para me dar esse apoio moral de quem não está no Miami Open. Camila, como você vai? Estamos no mesmo time novamente, eu vou bem, obrigada. E já deixar o meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e as nossas companhias aqui em mais um podcast. A gente que agradece você aqui. Martim Iglesias está lá, passando esse trabalho, acompanhando as partidas, já faz uma semana, mas está batendo ponto aqui com a gente. Muito bem, Martim, gostamos disso. Como você está por aí, do outro lado? Ah, estou ótimo, já faz essa semana aqui, é um vento impressionante por aqui no momento, até caindo algumas coisas por aqui, mas já chegando a fim do campeonato, daqui a pouco então vamos ver a decisão final disso daqui, mas trabalhando aqui com vocês que é sempre um prazer. É, muito bom. E hoje tem convidado especial, tem o Renato Wade, direto da Itaú Asset, que daqui a pouco vai se juntar ao Martim, né, Camila? Vai nos abandonar aqui, o time brasileiro. Mas, Renato, prazerzão ter você aqui, a gente tem bastante assunto bacana para conversar também. Bem-vindo ao podcast. Legal, pessoal, obrigado, Renata, Camila. Professor, sempre um privilégio estar aqui e discutir esses temas apaixonantes que são os investimentos. E, Martim, segura o vento, que amanhã estou pousando aí e a gente se encontra. Boa, te espero aqui. Bom, gente, vamos lá, que a gente tem três assuntos super importantes para falar hoje. Começar pelas repercussões das decisões da Super Quarta da semana passada, a decisão do Copom de derrubar a taxa Selic pela sexta vez consecutiva deu o que falar ao longo da semana aqui no Brasil e também as divergências de alguns dirigentes do FED ao longo dos últimos dias sobre quantos cortes, de fato, serão feitos na taxa de juros dos Estados Unidos ao longo do ano. E aí, Camila, vamos ajudar quem está nos ouvindo a entender esse embrólio? O FED vai cortar uma vez ou três vezes? Porque a discussão foi tanta que o mercado norte-americano chegou a reagir a essas divergências durante a semana, né? Foi isso mesmo, Rê. Isso porque, né, vou só relembrar que na quarta-feira passada, quando nós tivemos a reunião do FED, eles trouxeram ali a mediana da última reunião, então mudou de quatro para três cortes de juros no ano que vem, ou seja, para 2025, e para 2024, ou seja, para esse ano, quase virou de três cortes para dois cortes de juros esse ano. Porém, no final da reunião, eles acabaram mantendo ali em três cortes mesmo. Agora, nós tivemos recentemente as falas de alguns dirigentes do FED com um tom um pouco diferente. Então, nós tivemos ali o Rafael Bostic, a Lisa Cook e também o Christopher Waller trazendo uma visão um pouco diferente referente a esses cortes. Vou trazer aqui a mensagem principal que foi do Rafael Bostic, um dos dirigentes do FED. Ele afirmou que ele alterou as suas expectativas em relação ao juros nos Estados Unidos para esse ano de duas reduções de 25 pontos base para um único corte de 25 pontos em razão da inflação persistente e também do desempenho mais forte do que o esperado da economia americana. Então, nós tivemos, sim, algumas falas ali dos membros do FED que acabaram reverberando de forma negativa, principalmente ao longo dessa semana nos mercados. A nossa visão, Rê, é que, de fato, nós teremos ali um primeiro corte de juros pelo FED no mês de junho desse ano. Então, esse seria o primeiro movimento de corte, porém, com os demais cortes de forma intermitente ali. Ou seja, reunião sim, reunião não, um corte ali de 25 pontos. Boa. Só um comentário aqui, se me permite, Camila, e depois também o Renato, se quiser comentar, é que eu tenho a impressão de que a gente está posicionando um pouco a discussão num lugar até mais importante, tá? Porque, na verdade, acho que quando começa o ciclo de cortes, obviamente é importante, mas acho que o mais importante de tudo é qual seria a taxa terminal de juros. E quando a gente começa a falar um pouco sobre o número de cortes esse ano, ano que vem, a conversa acaba recaindo basicamente naquilo ali, né? E eu acho que esse número é certamente mais importante do que exatamente ser um mês a mais, dois meses a mais, um mês a menos, né? E eu acho que a conversa como veio, como tem vindo nos últimos dias, está deslocando, começando até a deslocar um pouco a discussão para esse ponto que certamente, no meu entender, pelo menos, é mais relevante. Ótimo, Martim, isso mesmo. Concordo, Martim. Eu acho que esse ponto é extremamente relevante e fazer uma breve retrospectiva aqui. No final do ano passado, o mercado, quando o Fed deu aquela pivotada, teve um grande ânimo. A gente começou, inclusive, a precificar um corte de juros já no início desse 2024 e isso vem sendo reprecificado à medida que a gente vai aprendendo essa resiliência da economia americana e, de certa forma, uma inflação dominada, mas não tão dominada quanto a gente esperava. E eu acho que mais importante do que se vai cortar nesse mês, no próximo, etc., etc., é a gente continuar discutindo o corte. A gente viu já em alguns momentos uma discussão querendo ser iniciada se o próximo movimento do Fed é ou não o corte. Eu acho que é aí que mora o risco. É um risco ainda de calda, é um risco ainda pequeno, quando a gente olha para frente, a própria Camila falou de algumas revisões de membros do Fed, mas que ainda na direção de corte, mas eu acho que esse é o grande risco. Enquanto a gente estiver discutindo um ciclo de corte de juros, a estrada aqui, o plano base, está mantido. Boa. E por aqui, a gente teve a ata do Copom. Semana passada, nós falamos sobre a decisão de corte de juros por parte do Copom aqui no Brasil. E essa ata, ela acabou reforçando esse pedido de cautela que o Copom já sinalizava no comunicado, né, Camila, da decisão da semana passada. É isso mesmo, Rê. Eu acho que o comunicado está bem semelhante ali quando a gente olha para os membros do Fed, de que eles trazem aquela frase de que estão dependendo ali dos dados. E essa última ata, o documento ali, mostrou as preocupações com o cenário internacional. Então, foi bastante debatido ali pelos membros do Copom na semana passada, principalmente quando a gente olha aqui para o âmbito doméstico também. Então, nós tivemos outras discussões ali por parte dos membros do Copom, justamente por conta do dinamismo do mercado de trabalho brasileiro, que pode acabar afetando ali o ritmo do processo de desinflação à frente. O comitê do Copom acabou enfatizando também que a decisão foi tomada ali analisando os custos e os benefícios, abrindo mão de uma sinalização mais clara com relação aos cortes à frente para ter um grau maior de liberdade na condução da política monetária e um cenário mais incerto em relação às perspectivas de inflação e de atividade. Aqui no Brasil, a gente tem um cenário ainda, né? Inflação voltando a dar mais alguns sinais de força aqui, atividade econômica dando também sinais de força ali e o mercado de trabalho que segue também robusto aqui no Brasil. Mas, de maneira geral, a ata não parece indicar ali uma mudança na discussão da taxa final do ciclo ali de cortes, pelo menos em um primeiro momento, mantendo uma postura, conforme eu trouxe para vocês, dependente de dados para a tomada de futuras decisões ali pelo Copom. Lembrando também, Rê, que aqui do nosso lado a gente mantém a nossa projeção de Selic terminal em 9,25% ao ano, então nós não mudamos por hora as nossas projeções aqui, embora do nosso lado a gente também fica ali em um modo que depende de dados. Então, nós tivemos Caged sendo divulgado essa semana, os números vieram bem fortes também, então a gente acompanha de perto esses dados para a gente ter ali as nossas projeções, porém, por hora, a gente mantém essa projeção de 9,25% ao ano. E, Camila, aproveitando esse assunto, queria também trazer o Wade para esse papo, porque a gente está falando dessas projeções de renda fixa, de Selic, do impacto que isso traz na renda fixa, desse momento de tomada de risco, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma renda fixa que ainda vai terminar o ano alta, porém, com uma projeção de que ela continue caindo por mais um tempo. Isso traz, como diz o Martim, pode ser uma adversidade ou uma oportunidade, dependendo do ponto de vista, e aí, Eide, isso traz oportunidades interessantes fora do tradicional DI para os investidores que querem continuar explorando a renda fixa. Perfeito. E eu acho que, de novo, aqui a gente continua discutindo um ciclo, com uma taxa terminal conforme a nossa expectativa de 9,25%, que a família dividiu, o mercado tem aí uma amplitude, se a taxa em torno de terminal é 8,5%, 9,5%, mas, enfim, a direção da taxa está dada. E eu acho que, mesmo considerando essa nova realidade de ciclo de queda de juros, é de se esperar que as taxas de juros elas ainda continuam, de certa forma, elevadas quando a gente compara com o passado recente. E isso tem gerado um grande interesse ainda por parte dos investidores por estratégias de renda fixa, que são candidatas naturais aqui a comporem parte importante dos investimentos. E quando a gente fala como que a gente consegue diversificar uma parcela do investimento em renda fixa, os ETFs atrelados à renda fixa são um candidato natural a ocupar um lugar relevante nessa parcela de investimento. E por que isso? A gente está falando de instrumentos que têm vantagens importantes em relação a outras formas de se investir em renda fixa. Então, primeiro a vantagem, que eu acho que é importante dividir aqui. eles têm 15% de imposto de renda independente do período que você permanecer investido. Num investimento tradicional de renda fixa, para você chegar nessa alíquota de 15%, você precisa ficar dois anos. Outra vantagem, eles não têm a incidência daquele imposto bianual, que é o comicotas, isso traz um diferencial importante para esse tipo de investimento, e eles também não pagam em UF. Eles têm liquidez D1, independente da hora que você for negociar dentro do mercado, isso traz uma agilidade para o seu investimento importante. A gente está falando de um custo de administração baixo, entre 0,20% e 0,25% ao ano. Possui uma reaplicação automática dos cupons, dos títulos que compõem esses ETFs. Aqui a gente está falando de ETFs de renda fixa, que têm títulos do governo federal, então títulos atrelados à intuação, o ITCA+, ou títulos pré-fixados. Eu acho que é importante falar que aqui a gente não está trazendo risco de crédito dentro dos ETFs. E uma outra vantagem, a gente fala de tanta vantagem, mas ainda tem uma outra vantagem. O investidor não precisa fazer o recolhimento do DARF. na maioria das operações de Bolsa, o investidor tem que fazer aquele recolhimento do DARF. Nos ETFs de renda fixa, a própria corretora faz esse recolhimento. Então é uma forma super ágil, transparente, barata, eficiente do ponto de vista tributário para o investidor se fazer valer ainda de taxas elevadas quando a gente olha para o passado recente. E eu gostaria aqui, Renata, de dividir um estudo que mostra que aquele investidor que conseguiu investir no IPCA mais 5% ao longo dos últimos 14 anos e permaneceu investido por um certo horizonte, teve uma alta probabilidade de bater o CDI. A gente está tendo uma probabilidade aqui em torno de 80%, a depender do nível que do IPCA mais que o investidor conseguiu entrar. Isso vai, essa probabilidade de bater o CDI vai para 100% quando a gente investe em IPCA mais 6%. Claro que a gente está falando aqui do que aconteceu no passado. Investimento é incerto. A gente não pode garantir isso, mas eu acho que é sempre bom a gente trazer esse tipo de paralelo para entender do nível elevado que a gente está falando do juro real hoje que a gente tem. e os ETFs estão também com esse juro real elevado. Perfeito, Ed. Se me permite completar aqui, de fato, a gente vê uma oportunidade aqui, a equipe de recomendação, na renda fixa no Brasil. Acho que em todos os tipos de indexadores, a gente ainda vai ter um DI elevado esse ano, se ela vai fechar na média perto de 10% como inflação na caixa de 3,5%, 3,6%, sejam juros reais particularmente importantes nesse ano. Mas, dentre as aplicações de renda fixa, nossa preferência continua sendo os indexados de inflação. Os indexados de inflação, de fato, tem duas coisas que são interessantes. De alguma forma, ele tem uma natural proteção inflacionária contra qualquer surpresa que possa acontecer. e os juros reais, como você comentou, 5 alto, 5,80, nessa casa, são juros reais muito bons que são difíceis de encontrar, inclusive, em qualquer lugar do mundo. Então, acho que tem uma oportunidade e acho que o Ed citou os diferenciais dos ETFs para investir nesse tipo de investimento de classe de ativo. Perfeito. E aproveitar antes da gente falar justamente de inflação, mas, Ed, dá alguns exemplos de ETFs que vocês estão percebendo que têm tido uma performance interessante ou que têm despertado mais interesse de investidores também, só para o pessoal ficar mais por dentro, para quem quiser procurar também. Ah, legal. É importante mesmo. De juros reais, para pegar essa carona no investimento atrelado ao IPCA+, a gente tem três ETFs. Então, a parte curta da curva de inflação, que são títulos IPCA+, com vencimento de até cinco anos, a gente está vendo uma atração muito grande, porque é um investimento com uma volatilidade reduzida, que tem um yield interessante, que consegue trazer um valor para o portfólio do investidor, é o B5P211. O outro ETF, que eu acho que vale a pena dividir aqui, é o IMAB11. Esse ETF é composto por todos os títulos IPCA+, emitidos, ele tem um pouco mais de volatilidade, e também tem um yield interessante hoje. E aí, para aquele investidor que quer um pouco mais de risco, a gente tem o IB5M11, que é o ETF composto pelos títulos IPCA+, de vencimento, acima de cinco anos. Então, a gente já percebe aqui que ele tem uma volatilidade maior, em torno de 6%, trazendo um pouco mais de risco, mas também atrelado a oportunidade. E na ponta pré-fixada, a gente tem o IRFM11, a gente está discutindo aqui um ciclo de corte de juros, esse também é uma forma super eficiente do investidor se posicionar dentro desse cenário. Perfeito. E vou aproveitar a carona de vocês, então, para trazer o tema inflação para a nossa conversa. As discussões, inclusive, sobre a inflação dessa semana estavam concentradas no IPCA15, mas o relatório trimestral de inflação do Banco Central acabou roubando a cena e o Bacen prevê um aumento no crescimento da economia em 2024. Camila, a projeção para o PIB foi revisada de 1,7% para 1,9%, levando em conta uma atividade econômica mais forte que o esperado no primeiro trimestre. O mercado estava esperando por esse reposicionamento? Vamos lá. Vou começar falando um pouquinho aqui de inflação, vamos passar tópico por tópico aqui do que eles trouxeram, acho que é interessante a gente desmembrar um pouquinho aqui de tudo que esse relatório trouxe. Boa. Começando por preço, as projeções de inflação para 2024 e de 2025 ficaram inalteradas, então, para 2024 eles trouxeram uma projeção de 3,5% e para 2025 3,2%. Essa leitura reforça as expectativas de que a taxa Selic deve permanecer em território contracionista ao final do ciclo, visto que as projeções seguem um pouco acima ali da meta de inflação central aqui do Brasil. A estimativa do PIB você já trouxe aqui para a gente, né, então, para 2024 ela apresentou uma ligeira alta para 1,9%, acabou surpreendendo o mercado e ela foi impulsionada ali por revisões para cima na indústria e serviços compensando ali a queda no setor agropecuário. E também houve ali uma leve melhora nas projeções de concessões de crédito para 2024 que agora está em 9,4%. Algo que eles trouxeram também nesse relatório, né, que o mercado acompanhou também, o relatório trouxe o estudo sobre a decomposição da inflação do ano anterior com o objetivo de medir a contribuição dos principais fatores para o desvio da taxa de inflação em relação à meta. E segundo a pesquisa, os principais fatores foram ali as medidas tributárias, as expectativas de inflação e também a inércia do ano anterior. Aqui, de certa forma, o resultado do relatório, né, todos os apontamentos que eles trouxeram acabou sendo recebido até que de uma forma moderada pelo mercado, então, sem muitos impactos ali para os mercados. Bom, passando por isso, eu queria trazer um assunto que não é muito animador, mas é importante porque impacta, de certa forma, aí quem trabalha com economia, nem que seja emocionalmente, né, o Martim tem aí um depoimento para nos trazer, porque morreu aos 90 anos essa semana o pai da economia comportamental, Daniel Kahneman, e esse ramo de pesquisa que ele trabalhou rendeu o prêmio Nobel de Economia em 2022, ele trouxe junto para aquela, daquela suposição de que a gente decide de forma racional uma outra forma de ver, né, de que a gente não decide sobre o nosso dinheiro de forma racional, e aí Martim, queria saber de você, você chegou a conhecer o Daniel Kahneman, né, você menciona muito ele quando a gente conversa sobre comportamento do investidor, finanças comportamentais, perfeito, só fazendo uma pequena correção, o prêmio Nobel foi em 2002, não em 2022, tá, mas de fato eu tive a possibilidade de conversar com ele, tá, de fato, em algumas situações, tá, primeiro que o banco onde eu trabalhava na época, Bank Boston, depois foi comprada pelo Itaú, trouxe ele, isso foi em 2001, e eu já fico fascinado com exatamente tudo que ele falava, então ele influenciou de fato muita, muita gente, né, no meu caso, naquele momento eu estava começando meu mestrado, e não tinha muita gente que pudesse me orientar no Brasil, né, então não tinha tanta gente estudando, né, então em alguns momentos, até a sugestão da minha orientadora, ele falou, manda um e-mail pra ele, né, aí eu falei, tá bom, né, manda um e-mail, nem vergonha você passa, que você nem mostra a cara, né, e aí de fato ele me respondeu, né, então ele respondeu, me orientou, trocamos alguns e-mails, ele me deu algumas sugestões de leitura, me mandou procurar um outro professor que podia me orientar um pouco melhor numa determinada equação que não tinha sido criado por ele, descobri isso naquele momento, né, que a parte da função de ponderação de probabilidades que exigiu o trabalho de um outro professor, e no fim das contas, depois de muito tempo tive a oportunidade de encontrá-lo uma outra vez que ele veio ao Brasil, né, e eu lembro que tentei puxar para a memória dele se ele lembrava da nossa troca de e-mails, lamentavelmente, sem sucesso, mas ele ficou super interessado em saber os resultados que eu tinha encontrado, que basicamente foi replicar as pesquisas, ou melhor dizendo, os laboratórios que determinavam o coeficiente de aversão a perdas para o mercado americano e os coeficientes de ponderação de probabilidades na outra equação que ele determinou. Kahneman, só pode ser dito que o impacto dele no mundo econômico ele é monumental, ele é monumental, é impressionante, eu acho que a forma de encarar o investidor, o mercado mudou a partir dele. Não foi o primeiro a falar sobre coisas como o behavioral finance, teve o prêmio Nobel de Herbert Simon de 1978 e até o próprio Adam Smith tem um livro que não é tão conhecido que a teoria dos sentimentos morais que fala muito sobre isso, sobre comportamento, mas não tem dúvida de que o Kahneman impulsiona e leva as finanças comportamentais para outra dimensão. Acho que a perda dele era uma enorme perda para o mundo das finanças, para o mundo da economia, mas acho que todas as sementes que ele plantou na mente de pesquisadores, na mente de pessoas que trabalham no mercado são sementes duradouras que nos fazem pensar no investidor como uma pessoa sujeita a dificuldades, com dificuldade de entender o processo ou melhor de tomar as melhores decisões e no fim das contas eu acho que tornou esse mundo tão numérico, tão quantitativo numa coisa mais humana. Então acho que o aprendizado que ele o ensinamento que ele deixa para todos os que amam o mundo dos investimentos é simplesmente enorme, simplesmente enorme. Então eu acho que o mundo da economia, o mundo das finanças de fato está de luto nesse momento. Eu acho que primeiro obrigado Martim por compartilhar uma história brilhante aqui, eu acho que eu fico imaginando ter a oportunidade de ter batido um papo com ele, um poço de conhecimento e enfim eu acho que muito obrigado por ter compartilhado. Eu sou fã, eu acho que quando a gente fala aqui de investimento a gente acha que é tudo racional e está aí toda uma bibliografia e uma biografia dele para mostrar o quanto é importante a gente entender ou tentar entender a mente sem dúvida nenhuma algo fascinante nos ajuda muito a pensar sobre investimento entender a mente eu acho que é um caminho super relevante que cada vez mais vem permeando o nosso meio ambiente vou dividir vou dividir algo aqui com vocês mas eu faço um curso de formação em psicanálise que é justamente para mergulhar nesse mundo o que é a mente humana como que a gente consegue desvendar se é que a gente consegue então é super bacana e divido aqui uma frase dele que eu acho que tem um significado principalmente nos dias atuais super importante e é maravilhoso ser otimista isso mantém você saudável e resiliente eu acho que essa frase aqui é para a gente imprimir e colocar aqui na nossa frente todos os dias que bacana não e assim também olhando sobre as contribuições dele o quanto aproximou as pessoas de um entendimento do mundo financeiro do seu próprio dinheiro dos seus investimentos num aspecto mais humano para as pessoas muita gente que acha que não isso não é para mim porque eu sou de tal jeito a pessoa entender que o jeito dela vai continuar sendo e ela pode tomar decisões mesmo independente de como ela age o que que move as decisões dela de certa forma traz uma visão mais integral da pessoa né porque ela não é diferente quando ela está investindo do que ela é no resto da vida dela né então acho que essa conversa de economia comportamental que hoje não tem como falar de investimento sem falar disso né a gente fala disso todo episódio né Martim desde que esse podcast existe todo episódio a gente fala disso para falar de qualquer outro aspecto de investimentos né e o interessante é que não sei se todo mundo sabe mas ele ganhou o prêmio Nobel de economia mas ele não é economista né ele é formado em psicologia e em matemática psicologia e matemática ele provavelmente não teria feito as descobertas que fez se não fosse também matemático né é raro né ter algum psicólogo ao mesmo tempo matemático mas essa combinação que de fato permitiu fazer uma abordagem é também bem consistente sobre o comportamento do investidor e que pode ser replicada e usada também por nós né de diversas formas nesse nosso mundo de aconselhamento financeiro muito bom viu Eide você tá no caminho ele também buscou entender a mente humana você tá aí buscando entender a mente humana daqui a pouco teremos aí alguma grande descoberta não é essa ideia mas é bom é bom é bom ter ele como norte né acho que é sempre bom a gente almejar o a mais mas realmente muito obrigado Daniel Kahneman por todas as contribuições e isso que o Martim falou é fascinante né o cara ganhou um prêmio Nobel de economia e não é economista né é pra gente refletir de fato deixa eu terminar uma frase falando o que você falou de almejar sempre o máximo é temos que ser como arqueiro prudente e mira bem acima do alvo porque a flecha olha só vocês estão inspirados muito bom quero saber se vocês estão inspirados para trazer o top 3 da semana que vem o que que vocês acham que vai pegar no mercado ao longo da próxima semana hein muito re que como nós teremos o índice PC sendo divulgado nessa sexta-feira né dia 29 deve reverberar bem nos mercados teremos também as falas ali dos membros do PED após a divulgação do PC que deve dar ali alguma possibilidade de corte de juros devem trazer ali a visão deles referente aos próximos passos de política monetária por lá então deve ser um do top 3 ali boa Camila já fez sua aposta vocês vão com a relatora ou vocês têm outros palpites eu vou com a relatora eu acho que esse é um dos números mais importantes aí dos últimos das últimas semanas a gente sabe quanto o Banco Central olha para esse número particularmente para o núcleo do PCI para suas decisões de política monetária e para mim essa é a grande pergunta que ainda está em aberto tá então vamos ver eu acho que é isso aí Camila mandou super bem aí é isso mesmo eu não vou eu não vou discordar deles Renata mas eu vou adicionar algo aqui que pode aliás que já tem estado no radar incrivelmente hoje a gente não falou mas que vai ser notícia o ano inteiro e no futuro próximo aqui que é o Bitcoin eu acho que a gente está se aproximando aqui do Halving historicamente tende a ser positivo porque é quando você gera a escassez da moeda é difícil quantificar dado tudo que tem acontecido se vai subir mais se não vai eu sempre prefiro fugir de oscilação de curto prazo entendendo que é uma classe de ativos que agrega diversificação que traz também a exposição internacional que a gente sabe da importância de compor um portfólio com exposição internacional então eu apostaria que o Bitcoin de certa forma está ali sempre tentando ganhar esse espaço aqui no no top 3 do podcast o Halving acontece uma vez a cada 4 anos né Edi se eu não me engano e está previsto para abril para abril é isso aí para abril por isso que eu já estou colocando aqui na proa dia 20 de abril a expectativa você teve uma série de eventos né a aprovação do Bitcoin Spot trazendo acesso regulado para uma série de investidores algumas estratégias já considerando a alocação estrutural na classe e aqui a gente tem o nosso ETF o Bit11 para o investidor que quer acessar também essa exposição eu acho que está se consolidando como um investimento importante quando a gente olha questões de diversificação enfim acho que é é um debate sempre presente com certeza bom ponto e queria adicionar mais um que é o mês de março está acabando e a partir da semana que vem a gente começa a lidar com balanços retrospectivas trimestrais também é uma pauta que acho que vai começar a aparecer com bastante força não só balanços de empresas mas também como foi num geral na economia esse primeiro trimestre gente obrigada pela participação de vocês foi uma honra Eide volte outras vezes te vejo aí amanhã Eide te vejo amanhã super obrigado se Deus quiser vamos chegar vamos para essa final torcendo aí pelo Alcaraz boa obrigada gente Martim boas férias tchau tchau obrigado obrigado tchau 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 Camila a gente se vê por aqui também até a próxima e obrigada aqui até tchau pessoal e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio a gente se encontra na semana que vem no primeiro episódio do mês de abril esperando você por aqui até lá